Como é que eu quero subir? Que eu posso, só para ver-te, olhar para ti E chamar a tua atenção para mim Necesito de ti, Senhor Necesito de ti, oh Padre Sou pequena demais Dá-me tu voz Dejo tudo para seguirte Entra em minha casa Entra em minha vida Tu cara é minha estrutura Sombra todas as heridas Dá-me de tua santidade Quero amarte só a ti Porque o Senhor é meu grande amor Hace um milagro a mim Como sabe que eu quero subir? Toma santo que eu quero Só para ver-te Mirar-te E chamar a tua atenção para mim Necesito de ti, Senhor Necesito de ti, oh Padre E chamar a tua atenção para mim Sei de quem é nada mais Dá-me tu voz Dejo tudo para seguirte Entra em minha casa Entra em minha casa Entra em minha vida Tu cara é minha estrutura Sem-me todas as heridas Dá-me de tua santidade Quero amarte só a ti Porque o Senhor é meu grande amor Porque o Senhor é meu grande amor Hace um milagro a mim Entra em minha casa Entra em minha vida Entra em minha vida Tu cara é minha estrutura Sem-me todas as heridas Dá-me de tua santidade Quero amarte só a ti Quero amarte só a ti Porque o Senhor é meu grande amor Hace um milagro a mim Entra em minha casa Entra em minha vida Tu cara é minha estrutura Sem-me todas as heridas Sem-me todas as heridas Dá-me de tua santidade Quero amarte só a ti Porque o Senhor é meu grande amor Hace um milagro a mim Entra em minha casa Entra em minha casa Entra em minha vida Tu cara é minha estrutura Sem-me todas as heridas Entra em minha vida Sem-me todas as heridas Dame de tua santidade Quero amarte só a ti Porque o Senhor é meu grande amor Hace um milagro a mim Entra em minha vida Hace um milagro a mim Hace um milagro a mim Entra em minha vida Hace um milagro a mim Obrigado.